Me namorou, há ventas de desespero quando me namorou Augusto, só liguei pra te dar uma péssima notícia A sua Renata está grávida Eu não contava com isso Como pude não pensar na possibilidade de que a Renata pudesse ficar grávida Essa criança vai atrapalhar os meus planos Não quero que ela tenha nada, Dona Linhares, e muito menos um filho Pensa uma hora pra decidir ter um bebê que leva o sangue desse imbecil Renata, eu lamento, mas essa criança vai atrapalhar os meus planos